Você não chegou em uma hora boa. Ajuda. E aí? Sou o Bulma. Ripley. Preciso achar um médico. Eu sou médico. Minha amiga precisa de ajuda. Suprimentos médicos. Também acho. Não tem suprimentos nesse nível. Mas tem vários lá embaixo na farmácia do hospital. Como chegamos lá? Nós? Eu pareço estar tão bem. Eu preciso da sua ajuda e você precisa da minha. Encontre a senha do elevador de serviço e eu vou no hospital com você, certo? Senha? Sim. Eu posso te guiar daqui. Morley ou Lingard devem ter a senha. O escritório do Morley é a sua melhor opção. Sei lá, né? Talvez nem seja aquele número lá. É só o número aleatório e a gente tá achando que é a senha. Tá. Tem um negócio de save. Ué, aonde? Valeu, Mago. Só salvar aqui, né? Sempre bom pra não perder progresso. O que é que aconteceu aí? Cancelar a emergência. Aaah! O Allen vai tá... Vamos trabalhar juntos. Vai tá certo ali esperando. Benefício mútuo. Tá, só preciso dar a volta a tudo isso aqui e entrar nessa porta aqui. Continua. Essa área era para os nossos pacientes mais instáveis com dificuldade para se adaptar ao espaço sideral. Casos trágicos. Não se preocupe. Já morreram faz tempo. Tem um negócio para salvar o jogo aqui dentro, calma. Tem um negócio para salvar o jogo aqui dentro, calma. Nossa, tenho certeza. O negócio tava trancado. Tem ninguém. O cara falou, vai lá. Só vou ficar aqui no apoio moral. Não gosto de ser deixado de lado, Mort. Está me ouvindo? Tentei usar a farmácia hoje e descobri que não podia entrar. Não tenho como seguir cumprindo meus deveres com você e Lingard cortando meus privilégios de acesso. Tenho pacientes que sofrerão recaídas sem a medicação. Ainda mais quando as coisas nessa estação estão tão precárias. Eu não vou ver os pacientes sofrerem. Considere isso um aviso formal. Ah, só para registrar. Eu não tenho nenhum problema. Coma, desligado. Ok. Tá. É isso mesmo. Seguindo esse corretor. É, aqui que vai dar merda então. Então meu querido, me fudeu aqui né. Opa. Ahn... Esse daqui. Esse daqui. É... Esse... Esse. É... Tirando o clima de terror eu vou falar o que está acontecendo aqui. O que está engraçado. Fala aí mano. Você conseguiu ler? É o meu escritório do Morte. A senha deve estar aí em algum lugar. É... A senha é Morte 321. Seguindo o esqueletinho aqui. Não, eu derrubei o esqueleto. Não posso bater no alien com o esqueleto? É... Fala aí Reverso. Eu leio em off. Se eu puder ler eu leio em voz alta. Mas sou muito pesado. Espero que você não digite. Tá. Então não sei o que você vai digitar. Tá. Com poucos medicamentos. Doutora Lingard. Nós precisamos de mais notas de estimulantes e de humor aqui. Aí ó. Estamos ficando sem. Para piorar o coma, parece que os está distribuindo como se fossem doces. Os registros mostram o que ele esteve na farmácia dezesseis vezes esta semana. Precisamos começar a acionar os remédios. As pessoas da Sevastopol vão precisar cada um... Eita. Vão precisar cada deles... Tá errado isso aqui hein. As pessoas da Sevastopol vão precisar cada deles cada vez mais À medida que nos aproximamos da data de desativação. Você pode falar com o Kuma? Descobrir para onde essas receitas estão indo? Não dá para acessar. Quarentena do hospital. Calma meu filho. Vamos precisar também do cartão de acesso. Tá bom calma. Eu achei aqui ó. Dezessete zero dois. Anota aí ó. Sem universal de instalação. Dezessete zero dois. Restrito para os diretores ser... Alerta. Foi detectada a violação da quarentena da instalação médica. Alerta. Foi detectada a violação da quarentena da instalação médica. Vai se foder. Vai se foder. Vai se foder. O bicho está aqui mano. Só queria ler meu zap mano. Tem a munição de alguma coisa aqui. Aqui ó a munição. Posso ler o zap aqui do terminal da licença? Faz parte da história? Pera aí alien. Tá. Quarentena de instalação médica San Cristóbal ativa. Entregada do convés do primeiro andar limitada ao pessoal sênior e delegados. Sem universal da instalação. Dezessete zero dois. Sistemas examinarão potenciais violações da quarentena. A cada quinze minutos. Ok. Um posto avançado do progresso. É uma coisa por Julia Jones. Uma população atormentada. Para melhor ou para pior o direito de posse de armas nos acompanhou no espaço colonial. Sozinhos vulneráveis e a anos luz de distância da lei. Quem poderia negar nossos viajantes uma forma de se defenderem. E as suas naves e famílias. O outro lado desse argumento é o alto índice de criminalidade em Sevastopol. Girando sem parar em círculos e em um lugar esquecido do espaço. As pessoas aqui estão pessimistas e desconsoladas. Aqueles que tem dinheiro para ir embora já o fizeram há anos. Abandonando amigos e vizinhos entre caixas vazias. Sistemas antiquados e os sonhos esquecidos da expansão econômica do espaço sideral. As pessoas do Sevastopol se sentem enganadas e iludidas por corporações que se recusaram a reconhecer que a bolha econômica do espaço sideral estava prestes a explodir. Elas estão furiosas, desesperadas e cada vez mais divididas. As restrições recentes da agência federal colonial contra o mercado negro aumentaram esse ressentimento ainda mais. A cada dia parece que a estação está a um passo mais próxima de carnabismo. Com certeza o Warren deve adorar esse discurso desarmamentista, mas tudo bem. Erro... busca ilegal. Não, tinha mais negócio ali, peraí. Pois é, estão usando a arma errada. ... Ha ha! F*** isso, cheira a mão Tá surdo Tem que esperar ele sumir, se ele ver que não tem ninguém ele vai embora Eu acho Tá lindo Não dá pra eu ir ali O bicho vai ficar tudo colocando de posição igual a Bretonha na campanha co-op, pelo visto Tá, eu não tô perto o suficiente pra ver onde ele tá no radar Foi lá Não dá pra eu ir ali 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 Eu não vou lembrar de nada disso aqui Morley Não dá pra eu ir ali Ah, 29 Não Ele me viu Ele me viu Muito obrigado Como? Como? Ele não me viu. Como? O que ele tem de cabeça, ele não tem de visão, velho. Perdão. É brincadeira. Eu quero salvar o jogo, só que... Mano, eu preciso salvar o jogo. O único lugar que tem pra salvar o jogo é na sala do meio de toda essa merda que eu tô. Vou ter que seguir linha reta, velho, e salvar o jogo. Boa, 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 boa. Isso aí. Ele não vai embora, velho. Não tem ninguém aqui, cara. E aí, Silver, boa noite. Faz silêncio, Silver. Que negócio tá tenso. E aí, Silver, boa noite. Eu não tô abusando dos armários. Eu tô usando porque eu preciso usar. Oi. Não passa isso, Wally. Não passa isso. Ah, mano. Puta, eu perdi todo o meu progresso, velho. Eu não consegui salvar o jogo, velho. Não sei se esse barulho foi lá dentro do duto, ou ele ainda tá andando por aí. Tá andando. Tá andando. Ah, mano. E aí, velho? Eu não entendi essa boquinha do... Que o Wally tem dentro da boca dele, mano. Qual é o código dos armários? Mago, código dos armários agora. Por favor. Ok, valeu. A 28 não. A 27 não. A 26 não. A 26 não. A 26 não. A 26 não. Nada. Esse aqui tem mais? Deixa eu ver o outro. Tem mais pro outro lado. Boa, Silver. Lançar a Cisabraba. Por ele tá aqui. Da agora, então. E agora eu tô jogando a força do ódio, velho. Tô nem sendo stealth, mas... Esse é o desgraçado. Eu sabia que aquela coisa tava aqui. Esse aí, meu. É, Rosto. Eu pensei que pudesse estar lá. Há uma diferença. Agora, senha. 1-7-0-2, tá bom? Agora, vamos descer até a farmácia. Claro, claro. Promessa é dívida. Desculpe fazer você passar por isso. Vou entrar na outra sala pra digitar a senha e preparar o elevador. Depois, podemos usar o cartão de acesso pra descer com o elevador. Aê, finalmente. Ah, Luiz também tá aí, Mago. Você não foi o primeiro a chegar hoje, não. O que esperas? Pronto. Eu vou pegar minhas coisas e podemos ir. Beleza. Aperta, 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 aperta. Botão, botão.